Porra, isso aqui não é uma democracia não, marachão. Porra. Imagina... Imagina a polícia, vai lá subir a Rocinha e pegar, matar o dono do morro. Ah, na Rocinha não subo não, de noite a gente não se escuta nem de nada. Porra, meu cumpadinho, tem uma porra da guerra e vai pra faz o objetivo, vamo lá, porra. É um desafio, é mais uns dois lados, só pra você não. Calma, calma. Helicóptero também. É lá, agora é um casil. Vamo, mete. Vamo, mete. Vamo, mete. Porra, cadê o Rajas aqui no meu time pra dar um pescar nele? Caralho, queijo. Deixa eu jogar. Agora eu tô com o queijo, não é impossível. Eu tô com o queijo, não é impossível. Eu tô com o queijo. Cara pra mim, acho que o cara tem sua cara. Fala do cara, puta! Não, é cara! Tem um cara que tá jogando ali. Ah, rocha. Tem um cara que tá jogando ali. Tô muito, muito junto, galera. É uma espalhada, eles são que correntão do bom lugar. Tô jogando nada. Que inimigo que tá jogando a bandeira! Cadê o bagulho, cara? Pegando, pegando, pegando! Ai, chico. Ai, ai. Ai, ai. Desceu todo mundo em cima da bandeira, né? Estamos com a bandeira, né? Ai. Mata a bandeira, rocha. Direita, rocha. Boa, matou ainda. Isso também. Isso é o que, base? Eu, pessoal, o cara... Base. É base. Estamos com a bandeira! Pode, olha lá a bandeira ali. Cadê a bandeira! Boa! 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 dose de pegando aí, cara. Banjera capturada! Boa! Mas já pegaram de novo? Caralho. Caralho, hack! Onde, mano? Ai, muito bandido! Puta que quase! Tá ligado que agora chegou aí! E aí, hatch? Oê! Cara, eu acho que vou baixar um hack pra essa porra. Eu vou prender todo mundo, mano. Baixa ult, cara É a Bolície não tem rhyКdossom? 3x3x3! 4x4 Alte aquo res Grams por partner 3x5 Toma! Porra! 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 Espalha! O que vocês fizeram na hotel que eu não to sabendo? Ah! O que acontece na milha morre na milha! Tch! Tá chorre aí gente! Tá chorre aí! Quem mandou você não rir! Merda de fogueteiro! O inimigo capturando a bandeira! Vamos correr pra pegar essa bandeira! Inimigo capturando a bandeira! Não vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Caramba! Cesar! Inimigo capturando a bandeira! Cesar tá lá em cima do cinto! Inimigo capturando a bandeira! Vai Xamatos! Corre aqui Xamatos! Comigo! Pelo! Tá errada aí! Que merda! Que merda! Pô do inglês! Ai! Mulação! Não sei o que ele tá me sobrado! Foi dramático! Achamos os vermes! Ao trabalho! É isso aqui, Roi! É contigo, Roi! Ai meu Deus do céu! Tem aqui, vem aqui e vindo! Tem aqui, Roi! Tem aqui, Roi! Ai! Ele atirou! Merda de fogueteiro! Entendou a nossa posição! Ah, cadê? Ah, do meu lado! Ele atirou, né Roi? Ele atirou, né? Quem já atirei? Estamos com a bandeira! Ai, não fica isso! Ai, não fica isso! Não fica isso! Não fica isso! Corre carregando! Corre, espada! Estamos com a bandeira! Bandeira! Caralho! Tá ali no canto! Caralho! Aqui no canto! Ele levado! De frente a flega! Fica à direita! Treca aí embaixo! Tô brincando! Que sacana, velho! Caralho! Ele caiu no chão pelo menos! Caralho! Tem um no galpão contra a bandeira! Sem munição! Recarregando! 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 Caralho de fogueteiro! Vamos na posição! A lavaca da peps! Que vem dos cabandeiros! Chega aí, meu irmão! Tô tirado pra conhecer Jesus! Nossa senhora! Que isso! A vontade de acabar a treinar! Ah, p***a! Elas costas! Caralho! Não bote! Ah, nem virou ele! Caralho! Caralho! Chegando dos vermes! Chegando dos vermes! É o trabalho! Caralho! Chegando dos vermes! É o trabalho! Caralho! Ah, arrep Script! É o jogo! A caralho, arrep Caralho! Queoorbra! Caralho! Bueno, madre! Caralho! Caralho! Bato olultural! Caralho! 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 Tem arma no chão aí, se quiser. A arma é boa. Levanta muito, mas é boa. Repar a distância não é muito bom. Estamos com a bandeira! Procurando em algum lugar. Ah, mal chama! Então, e aí o que sai? Tem de segundo para nascer. Estamos com a bandeira! Atenção drama, brilhante explosivo! Granada, granada! Alegre fogueteiro! Fez a nossa posição! Tem amigo lá, caralho! Toma! Não vai não! Abre! Abre na bandeira, hein? Abre na bandeira! Abre na bandeira! Abre na bandeira! Abre na bandeira! Estamos com a bandeira! Pegando a bandeira! Abre na bandeira! Abre na bandeira! Não, Rocher era eu! Porra, raro! Abre na bandeira! Abre na bandeira! Caralho! Não consigo defender! Caralho! 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 Matei, caralho! Não, caralho! Estamos com a bandeira! 148, 148 Tá muito devagar, galera Tá muito devagar Caralho, só matei 5! Brilhante com o explosivo Estamos com a bandeira Ah, é o que? Nada, nada, lá! Ah, deu um milibre Estamos com a bandeira! Granada, joga-te ele Ah, tu não tinha, né, quando tinha morrido ainda Puta, 25 segundos para nós Estamos com a bandeira! Galera, se demorar a pegar a gente nasce, hein, galera Reconhecimento disponível Caralho Reparto chegando Toma a conta dessa parte de metal aí, velho Na casa aí Ah, é o que? Estamos chamando o couro do vagabundo! Caralho 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 Inimigo capturando a bandeira! Inimigo capturando a bandeira! O que tu achou com as refeições da missa ali? A voz tá alta, hein? Tem alguém no baile funk aí! Tem alguém no baile funk aí!